O que você está fazendo da vida, Marcelo? Ah, muitas coisas, muitas coisas. O principal projeto é o Café com Selinho, né? Sempre, maior sucesso, né? Ah, está indo bem, graças a Deus. Já entrevistei você, já entrevistei o Filipe. Você foi bem no comecinho. Foi bem no comecinho. Bem no comecinho, foi um prazer. Você deu sorte, você deu sorte. Obrigada. E me fala uma coisa, beleza, como é que você está vendo o que você quer fazer nos próximos anos? Uma coisa de futuro, em função de pandemia, de todas as transformações que a gente vem passando, porque a vida mudou, né? A maneira de comunicar também mudou por causa disso, o método, né? Como é que você se situa nisso tudo como apresentador, comunicador? Como é que você vê? Então, em primeiro lugar, estou muito feliz de voltar ao presencial, porque... Ai, é tão melhor, né? É tão gostoso, né? Esse contato, esse estar junto. Muito. O meu grande... Eu tenho dois grandes projetos, na verdade. O Café com o Selinho, né? Que é uma homenagem à minha mãe. O programa é um bate-papo. Então, eu quero realmente perpetuar esse selinho, né? O selinho mais famoso do Brasil, né? E o programa Graças a Deus está crescendo. Nós estamos agora fechando com a TV Caras para fazer com eles também. Então, vamos gravar em Ilha de Caras. Então, estou super feliz, né? Ótimo, claro. Porque minha mãe adorava Caras, né? Ela vivia na... Até eu trouxe um presente falando em Caras para a equipe aqui. Ah, é linda essa edição. É linda essa edição da Caras, viu? Foi uma edição maravilhosa, uma joia. Isso, eu sei que ela deve estar felicíssima. E o segundo projeto, Sônia, você até vai concordar comigo, que eu sei que nós ficamos meio indignados quando teve o filme. O filme, né? O filme, que é isso? O Felipe também, todo mundo. Todo mundo. Então, eu quero fazer palestras pelo Brasil contando a verdadeira história dela. Desmistificando aquelas coisas que não são reais. Que a Bicamar não tem nada a ver com aquele filme, gente. Nada, nada, nada. Nossa, indignação foi pouco, né? Pegou todos nós de surpresa, realmente. Não, ali eu não reconheci minha mãe em momento algum. Nem nós reconhecemos a sua mãe. Nem na pré-estreia. O pessoal ficou embasbacado. O pessoal saiu com a cara de ué daquela estação de Júlio Pré. Todo mundo saiu com a cara de ué, falando assim, pelo amor de Deus, o que aconteceu? O que fizeram? Será que eu não entendi? A história da Hebe era tão grande que eu não conseguia entender. Porque você falou assim, você foi para ver uma homenagem e acabou vendo uma caricatura de péssimo gosto da maior apresentadora do nosso país. E aí, quando eu falei aqui, eu lembro que, assim, não soou muito bem, né? Porque, cara, você vai fazer uma crítica de Hebe? É um negócio... Aí, quando você veio, eu tenho até que te agradecer, porque aí endossou... Ah, não, como o depoimento do filho. Não é? Endossou, porque... Validou a nossa opinião. Porque não tinha jeito, cara. Eu acho que todas as homenagens são importantíssimas, principalmente para a tua mãe. Sim. Só que daquele jeito, não é? E vínhamos de um musical maravilhoso. Então... Então a expectativa do filme era fantástica. E eu realmente, eu não... Muita gente pergunta, mas, Marcelo, como você autorizou? Por que está reclamando agora e autorizou, sabe? É isso que eu queria te perguntar, Marcelo. Foi muito assim, apesar de todo mundo me apoiar, alguns me criticaram, tentaram falar, mas por que ele autorizou, né? É, teve muito isso. E o que nós vimos, né, Sonia, até a gente comentou muito aqui, foi uma história que pegou todo mundo de surpresa, que a gente via a Hebe, muito mais a Hebe da Andréa Deltrão, do que a tua mãe mesmo, né? Ela simplesmente inventou uma Hebe lá, que ela achou que de repente podia ser. E, ok, se colar, colou, só que para nós não colou absolutamente nada. De jeito nenhum. Quando a gente assiste o filme, a gente vê alguns deslizes muito. dos esquisitos ali. Quem autorizou esse filme? Quem fez isso, afinal? Então, é assim, eu deixei... Quem escolheu a atriz também. É. Na verdade, quem cuidou de tudo foi o Cláudio. Foi o Cláudio, sim. Eu sempre dei total poder a ele, né, para decidir as coisas. E para mim sempre era meio surpresa. Tanto musical, eu não acompanhei nada do musical. Então, quando eu fui, eu fui às lágrimas de emoção, porque foi lindo. Foi lindo. E partindo disso, eu achei que o filme também seria sensacional. Eu vi alguns trechinhos, pelos trechinhos que eu vi, eu falei, hum... Não tá legal. Não olha aí, né? Não tá legal. Alguma coisa com muita dificuldade, a gente conseguiu mudar. Mas, assim, realmente o resultado foi totalmente aquém do esperado. Não tinha nada a ver. Foi desastroso. E eu também não era o Marcelo também. Mas eu fiquei tão indignado com a época, eu até esqueci o Marcelo, sabe assim? O Marcelo ficou em segundo plano, sabe assim? Aí, realmente, eu me posicionei, eu escrevi uma carta para o Cláudio, nunca me indispus com o Cláudio. Eu falei, Cláudio, eu vou defender minha mãe, doa quem doer. Porque ela só tem a minha aqui para defender, não é? Sim. Então, aí, realmente, eu me pronunciei, foi um impacto, porque o Cláudio jamais esperava que eu fosse ter esse... Ah, mas eu achei maravilhosa a sua atitude. Que isso? Que isso? É a memória da sua mãe. Da minha mãe, entendeu? Realmente, como o Thiago estava falando, o maior apresentador que esse Brasil já teve e ser retratado daquela maneira. Sem dúvida. É indigno, é indigno. Não, eu fiquei indignado. Mas você falou no Cláudio, deixa eu voltar aqui no tempo e falar um pouquinho dos bastidores também. A sua mãe escolheu o Cláudio como responsável pela carreira dela. Sim. Como é que você lidou com isso? Por que o Cláudio e não o Marcelo? Então, na verdade, eu sempre fui... Eu era assim, eu considerava o Cláudio como irmão, né? E eu era o irmão mais novo, sabe assim? Então, quando minha mãe me chamou, assim, perguntando, eu achei que eu não tinha a responsabilidade, a estrutura suficiente naquele momento para encarar ser o empresário da Édica Amargo, que era uma coisa... A própria vivência da área, né? Sim, sim. E o Cláudio, como sempre foi o irmão mais velho, tudo o que precisava, Cláudio, me ajuda nisso, Cláudio, não sei o quê, eu achei que estava tranquilo. E, realmente, ele fez um trabalho muito bem feito. Ele se dedicou, ele foi muito bem intencionado. Ele se dedicou praticamente a vida toda em função da minha mãe. Sim. E, assim, o confortável para mim, até então, era o seguinte, o Cláudio cuidava da Édica Artista. E eu tinha a Édica Mãe, sabe assim? Tranquilo. Que está acima de qualquer coisa, né? Sim, exatamente. Então, eu curtia ela, curtia a mãe, eu escolhia se eu queria ir em um evento ou outro. O Cláudio, não, ele tinha que ir em todos, entendeu? E eu sempre fui mais, assim, mais low profile, assim, mais levar a vida mais sossegadinha, sendo que eu moro no interior, fiz morar no interior. Sim, você gosta, né? E deixei os holofotes todos, assim, com o Cláudio cuidando. E eu tinha o privilégio de escolher. Ah, aqui eu quero ir, aqui eu não quero. Sim, sim. Mas agora, né, com a partida do Cláudio, eu assumi essa responsabilidade e acho que assumi tarde, porque realmente eu deveria ter me posicionado antes, né, como filho, né? Porque eu sou filho único, né? É verdade, Manoel, só tem você. Então, mas agora, assim, muitas coisas legais vão vir. A Lídia Saeg, o Evaldo Pereira, estão me auxiliando no legado, né? Ah, isso eu achei importante também. A Helena, que é a esposa viúva do Cláudio, fez um trabalho lindo de acervo, sabe? De separar tudo, de catalogar. E quando o Cláudio nos deixou, a primeira coisa que a Helena falou, olha, Marcelo, isso aqui tudo é seu. É sua mãe. Sim, com certeza. É seu, legitimamente seu. A casa, como fica? A casa, Sônia, é o seguinte, quando minha mãe faleceu, eu não tinha intenção de morar lá. Eu já morava no interior. É uma casa gigantesca, né? Que tinha um gasto exorbitante. E eu falei, Cláudio, eu não vou assumir essa casa porque eu nem tenho condições. Você gostaria de morar lá? Sim. E ele falou, gostaria. Então, ele foi morar lá com a Helena. Cuidou de tudo muito bem. O Felipe esteve lá. A casa estava impecável. Que não tem nada a ver com aquela casa... Do Morumbi lá, do Lélio, né? Do Lélio, sabe? Mas eu acho assim, que hoje, apesar da casa ser muito linda, de ter muitas lembranças, né? Tem a capela, que é uma coisa maravilhosa. Mas a Helena também não vai morar lá sozinha. Não tem como ficar gerenciando aquilo. E ele ficou triste, né? São duas ausências ali. Não é? Muito grandes, entendeu? Então, eu acredito que ela deva vender. Hoje é dela e do Claudinho, né? Sim, sim. E na época eu fiz um acordo com o Cláudio. Fiz um acordo com ele. Ele ficou morando lá. E eu toquei minha vida. Na verdade, logo depois que ela faleceu, eu quis ir embora pro interior. Não por ficar recluso. Eu sempre gostei do interior. Mas eu quis fugir, assim, de holofotes, de mídia, de vida social. Porque a dor era muito grande. A gente tem que assimilar aquilo, né? Aprender a viver com aquela ausência. Mas aí eu encontrava as fãs, as senhorinhas, que parece que transferiram aquele carinho pra mim. Com certeza, né? E me pegou de surpresa. Eu não esperava, assim, tanto carinho, tanta transferência de carinho. Aí eu me senti na boa obrigação de voltar, de fazer o trabalho, pedir a ela, rezei na capelinha. Ah, que lindo. Falei, mãe, tô aqui. Se você quiser... Ilumina. Vamos lá. Que legal. Muito se falou, muito se falava, ou muito se especulou também. Porque sabe que esse mercado tenebroso que a gente navega, né? Esse mercado de celebridade. A gente ouve de absolutamente tudo, né? E muito se falava também, um zum, zum, zum daqui, outro dali, que às vezes o Cláudio não lidava com muita honestidade com você em relação às coisas que envolvia a sua mãe. Isso é verdade, Marcelo? Então, Felipe, é difícil responder isso, porque assim, eu confiei totalmente no Cláudio. Sim, claro. Eu nunca questionei nada, o que ele falava pra mim... Era a lei, né? Era a lei. Se houve algum... Deslize. Deslize, obrigado, senhor. Eu falei, não sou eu que vou julgar. É a justiça de Deus, né? Então, agora, eu realmente sempre dei total confiança e nunca questionei nada do Cláudio. E, sabe, acho que foi uma opção minha, né? E, se sim ou não... Se tá em paz. Eu tô em paz. Quando a gente fala da tua mãe, a gente lembra, evidentemente, do carisma, a gente lembra, né, daquela performance, daquela monstruosidade de palco e aquela monstruosidade também cravejada de joias de fio a pavio, né? Porque a gente sempre assistia... Segunda-feira, vamos ver qual é a joia que a Hebe tem. Qual é o vestido? Vamos ver qual é o vestido. O Antônio vai segurar a Hebe? Como é que vai ser? Vai tomar cervejinha? Aquelas coisas todas de... O que que a Hebe, de verdade, tinha de joia? Ela tinha muita joia mesmo. E o que que aconteceu com essa joia? Tinha, ela tinha bastante, porque ela adorava a joia, né? Então, as viagens, ela comprava joias, tal. E ela sempre falava assim, filho, você tem que saber o que eu tenho. Mas eu falava, mãe, a maior joia que eu tenho é você. É verdade. Tem o que você tem, tem curta mesmo. Faça o que você quiser, né? E aí, após o falecimento dela, eu dividi toda a herança, que não é os absurdos que fala, porque muita gente acha que eu tô milionário, não sei o que, e não é verdade. Tanto que eu tô retrabalhando, né? Também. Porque ela investiu muito na casa, sabe? Sim. O maior investimento dela foi na casa. E a casa ficou uma casa imensa, não tem uma liquidez imediata, é difícil, né? Então, realmente, agora, a joias tinha muita coisa, eu dividi também com o Cláudio, né? E a minha parte, eu destinei no que eu deveria fazer, a Lídia me assinou muito. Se ficou com alguma coisa pra você, assim, é o quê? Olha, eu não sou muito apegado, assim, de ficar, ai, o que é isso aqui, isso. Mas tem algumas coisas... Mas é um simbolismo. Exatamente, da efetividade mesmo. Tem um leão que ela usou muito, é um leão, esse leão. Ah, sim, não era do Cartier, alguma coisa assim, é? É, e ela usou muito esse leão. E eu lembro o quanto ela desejou esse leão. E falei, vou comprar esse leão, sabe? E aí eu quis guardar. E algumas coisas que ela me deu em mãos mesmo, pra mim, isso aqui é seu, isso é pra você, né? É, eu me lembro quando ela fez 70 anos, que eu tive na festa de aniversário, e assim, ela recebia a gente na porta lindíssima, e ela, quando eu cheguei pra ela, falou, olha o que eu me dei de presente, que era um colar maravilhoso com um par de brincos, que ela disse que naquela época custaram 300 mil reais. Era o que do Arascanto Roberto, aquele de Rubiça, né? Exatamente, porque, aliás, foi a última vez que eu vi o Roberto com a Maria Rita, foi lá na festa dos 70 anos, e ela se tornou a atração da festa, por ser ela, por ser aniversário dela, e por aquele conjunto de joias que todo mundo achou absolutamente lindo. Esse ficou com você. Com a Lilia Gonçalves, ela adquiriu, e eu achei bom ficar com a Lilia, porque a Lilia, além de admirar muito minha mãe, de ter um amor imenso, ela é uma mulher guerreira, né, assim, de luta mesmo, e minha mãe se orgulhava muito das mulheres, né, que fazem história do Brasil, que batalham. Como ela, né? E a Lilia é iluminada, então acho que está em boas mãos, né? Exatamente. Você falou 70, 70, 70, eu lembrei da década de 1970 também, porque tem uma história que poucas pessoas sabem, e que você já contou, se você gostaria que pudesse compartilhar aqui com a gente, que história é essa que teve um problema num voo com a Hebe no avião, um acidente? Teve um acidente? Pouca gente soube disso. O Lélio adorava ir pro Pantanal pescar. E a minha mãe conheceu o Lélio em 73, né, que eles começaram a namorar, e foram morar juntos e tal, e ia sempre pro Pantanal, Pantanal, e até me convidavam, né, mas eu não curtia, eu tinha 8, 9, 10 anos de idade, e ia com a coisa de Pantanal, e à noite apagava a luz lá da fazenda, não sei o que, mas eles iam todos os anos. E num desses anos, o bimotor que eles estavam começou a cair, meu Deus. Caiu literalmente. Nossa, é tão... E caiu no meio do Pantanal. E o Lélio, tem uma história engraçada, que o Lélio tinha medo desses aviãozinhos, né, então ele, ele sim gostava de uísque, né, Sérgio? Ele sim, pra caramba. Então ele já enchia o canega de uísque pra ir mais tranquilo no avião. E entrou no avião, dormiu. Quando ele acordou, minha mãe contando, as árvores estavam na janela já, assim, sabe? Ele olhou e falou assim, Ebi, esse avião não tá voando muito baixo, não? E aí, literalmente, caiu. Eles têm fotos, tem até, acho que, talvez na internet, o avião no meio da mata, assim, graças a Deus. Não aconteceu nada, né? Não explodiu. Isso, se eu não me engano, foi em 81. Foi 80, afinal de... É, 80, 81. Meu Deus. E aí eles saíram a cavalo. Um fazendeiro lá, os funcionários do fazendeiro, viram o avião cair, mandaram os cavalos. Desgataram o Ares. E eles saíram a cavalo. Que loucura, gente. É uma aventura, né? Esse tipo de coisa, você vai contar na palestra? Como é que você tá formatando palestras sobre a vida da sua mãe? É, esse tipo de coisa, contar casos engraçados, né? Porque tem umas histórias engraçadas dela com meu pai também, sabe? Sim, sim. E a trajetória dela, né? Acho que a trajetória dela é um exemplo de vida. Nossa. Ela chegou de Taubaté com seis anos de idade. Porque muita gente fala, ah, estudei com a Hebe no ginásio em Taubaté. Não, ela saiu com seis anos de idade. Mentira, né? E uma coisa também, que eu acho muito importante, começar a palestra, Sônia, dizendo o nome dela. Porque, infelizmente, na biografia do Arthur Chechel, que é maravilhosa, um profissional maravilhoso, que infelizmente... Se foi também, né? Se foi também. Mas eu não sei porquê, Filipe, mais um dessas coisas que a gente não entende. Na biografia tá Hebe Maria Monteiro de Camargo. Não. O nome dela, no RG, na Certidão de Nascimento, é Hebe Camargo. Só. Só. Olha. Daqui a pouco já vão falar que ela tem alguma coisa com Monteiro Lobato. Ela te tava de volta. Ela te tava de volta. Meu avô tinha Monteiro. Seja Esfredo Monteiro Camargo. Então, acho que pegaram Monteiro daí... Agora, Hebe Maria nunca soube também. Hebe Maria, não. Nunca, não tem. A Regininha Azevedo, você conhece? Conheço. Eu falo que ela é enciclopédia viva de Hebe, porque ela sabe tudo. Tudo. Às vezes eu tenho dúvida. Regininha, você sabe disso? Ela diz que quando foi batizar, naquela época, tinha algum... Eu não sei. Ela explicou que assim, o padre falou, mas como Hebe Camargo tem que ter alguma coisa... Aí eu falo assim, Hebe Maria, assim, sabe? Sim. Então, no batismo, assim, falou-se em Maria, mas na certidão, no Regininha, não existe. É Hebe Camargo. É Hebe Camargo mesmo. Como diz o Otavinho Mesquita, Hebe Camargo. É Hebe Camargo. Ô, Marcelo, um momento, eu acho que deve ter sido muito difícil pra vocês, foi quando vocês receberam o diagnóstico da doença da sua mãe. Sim. Como é que aconteceu isso? Como é que vocês reagiram da família, sabendo? E a Hebe sabia da gravidade do problema? Então, Tiago, foi tão inesperado, que nós tínhamos ido pra Miami, passar as festas de Natal e Ano Novo. Como era de costume, ela gostava muito de ir pra Miami. E aí, nós estávamos lá e ela começou a se queixar, que ela falou assim, não sei o que tá acontecendo, eu como um pedacinho de pão, parece que eu comi um peru inteiro, sabe assim? E o pé, assim, muito inchado, o pezinho dela, eu lembro que eu ia à noite, ela tava hospedada na casa da Labib. Sim. E eu ia lá, erguia o pé dela, põe as almofadas embaixo, travesseiro, né, pra desinchar. E ela se queixando desse incômodo de comer um salgadinho, parece que tinha comido um banquete. Aí ela mesmo, pela primeira vez eu vi ela se queixar e falar assim, não, chegando ao Brasil eu vou fazer um check-up, né, ver o que tá acontecendo. Inclusive, voltamos antes do previsto. De tanto que incomodava, fazia... De tanto que incomodava, engraçado, né? E ela tava acostumada a comer rabada, comer não sei o que, sabe assim? Então ela viu que realmente tinha alguma coisa errada. Aí fez o exame e diagnosticou o câncer de peritone, né? Claro, é, receber um diagnóstico desse, né, é extremamente difícil, complicado, mas ela naquele alto astral, naquela energia positiva da vida dela, ela encarou com muito otimismo. Ela não ficou assim, derrotada, ai meu Deus, e agora? Não. Ela falou, se é isso, vamos enfrentar, vamos atrás da cura, né? E depois de fazer cinco sessões de químio, deram como curado. Festejamos, foi uma alegria imensa. Ela voltou ao programa, né? Sim. Você tava lá, não tava? Tava, tava. Então, e assim, muito abatidinha, você viu, né? Sim, muito, né? Foi a vez que eu vi minha mãe mais, assim, abatida, sabe? Mais cheia de energia, né? É, cheia de energia, com a peruquinha, né? Sim, com a peruquinha dela. E tava ali, todos os amigos, então isso pra ela foi muito bom. E aí foi decorrendo muito bem, no final do ano ela lançou o DVD dela, já com o cabelo dela, já com a aparência dela mesmo. Ela fez aquela capa icônica da Veja, né? Totalmente careca, foi quando ela tirou a peruca mesmo. Aquela ela tirou, vou contar pra vocês aqui, em primeira mão. Ela tirou aquela foto e guardou. Eu só vou publicar quando estiver bem. É, exatamente. Aí passou, aí saiu o ano de Évita. E ela ficou muito bem, no fim de 2010, que ela lançou, gravou o DVD. Ela tava bem, tava saudável, sabe? Acho que foi o melhor momento pós-diagnóstico dela. Mas, infelizmente, no meio de 2011, ela começou a se sentir mal de novo. Tudo de novo. O Cláudio escondeu dela e de mim também, sabe? Ficava falando, não, eu tenho que fazer um tratamento alternativo, pra prevenir, né? E na verdade era uma metástase no intestino, sabe? Ah, tá. É, infelizmente. Aí foi difícil, porque foi muito entra e sai do hospital, entra e sai. Mas, Sônia, Felipe, Tiago, Vladimir, uma coisa que, assim, muito marcante dela, a gente ia todos os dias pra casa dela, porque eu morava ali no mesmo bairro, né? E aí eu, Cláudio e Helena, todos. E deitava na cama com ela, das seis da tarde à uma da manhã. Às vezes ela falava assim, vocês não vão embora, não, sabe? Todas as vezes que a gente saía, ela falava assim, rezem que amanhã eu vou estar melhor. Olha, sabe? Ela sempre com muita fé, sabe? Eu só vi ela, assim, abatida mesmo, nos últimos dez dias, assim, sabe? E você consegue detalhar pra gente esses últimos momentos com a tua mãe? No dia, realmente, que ela começa a ficar fraquinha, quando ela já tá em casa, que daí foi, acho que foi home care pra lá também, né? Sim, sim, sim. Você consegue detalhar um pouquinho pra gente como foi isso? Sim, duas coisas ficaram muito marcantes, Felipe, muito marcantes pra mim. Ela queria muito conhecer o shopping JK, que tava inaugurando e tal. E ela tava com aquelas alimentações na veia, não podia... Aí um dia, ela quis ir, ela tirou aquilo e fomos. Eu, ela e Helena, né? E aí chegamos no shopping, descemos, chegou o Cláudio de surpresa. Gente! E foi um momento, eu falo que foi o último presente de Deus, assim, sabe? Pra nós, assim, de família. Ficamos nós quatro ali e ela tomou sorvete, ela fez compra, passeou no shopping, bem, feliz, sabe? E, então, esse foi um momento muito marcante. E, quando eu vi, realmente, que a coisa tava muito difícil, que o padre Marcelo foi rezar na capelinha, na missa, numa segunda-feira, que antecedeu o sábado da partida dela. E ela vivia no quarto e saía pra ir no close, no banheiro, mas ali ela desceu a capela e eu vi a dificuldade, Sônia, sabe? Assim, a dificuldade que ela teve pra descer e sobre aquilo foi muito difícil. Aquilo doeu, assim, sabe? Na alma, porque... Imagina. Sabe, quando cai a ficha, você fala assim... A ficha que a pessoa tá indo embora, né? É. Então, até arrepia aqui de falar, porque foi um momento, assim, muito difícil, sabe? Mas, assim, teve vários, assim, no hospital, né? E quando ela partiu mesmo, estavam todos juntos? Não, olha que engraçado, Felipe. É engraçado isso, como o espiritismo é forte, né? Minha mãe nunca quis, nem a mim e nem o Cláudio, perto dela, sofrendo numa hora de dificuldade, assim, sabe? Sabe aquela coisa de mãe, de poupar? De poupar, né? Então, a gente, na sexta-feira, a gente já sabia que provavelmente ela ia partir no sábado. É, provavelmente estivemos com ela até o momento. Deu pra sentir. Ela já tava um pouquinho, assim, meio aéreazinha, mas tava ali ainda, sabe? E aí eu fui pra casa, que eu morava ali a duas quadras. O Cláudio também foi pra casa dele, que era colado. E eles me deram um remédio pra dormir. Falei, Marcelo, dorme, porque amanhã vai ser um dia muito difícil, você precisa descansar, não sei o quê. E eu nunca tomei nada pra dormir, tava aquele dia também. E acabei acordando um pouquinho mais tarde do que eu imaginava. E aí eu tomei banho correndo, me arrumei, e quando eu tava na cozinha de casa, o Cláudio entrou. Ai, meu Deus. Aí já sabia, né? Então, eu não fui... E o Cláudio, por incrível que pareça, ele levantou e foi cortar o cabelo, sabe assim? Quer dizer... Quer dizer, ninguém participou daquele momento. Eu tenho certeza que, sim, os espíritos, os mentores, os anjos da guarda, que seja, afastaram nós dois. Porque ia ser muito difícil pra ela partir com a gente ali, sabe assim, segurando e tal. E assim, eu até me culpei um pouco, sabe, Sônia? Porque eu queria estar com ela ali, sabe? Mas depois eu entendi que realmente ia ser muito difícil pra ela e pra mim também, né? Porque ela deve ter preferido vocês poupados nesse momento também, né? Aí ela foi mais em paz, realmente. Doido. E a Hebe sempre falou... Ai, desculpa, Sônia. Não, pode falar, pode falar. Não, porque a... Tá falando desse momento, eu lembrei aqui de uma passagem, porque a gente sempre via a Hebe como uma pessoa que amava viver. Sim. Ela sempre dizia isso. Falou, tanto que era linda de viver, não linda de morrer. A Hebe, você tem medo de morrer? Ela falava, não, tem uma dozinha de deixar de viver, uma peninha, uma peninha. E é verdade, porque aqui é roda da fofoca, a gente tem que trazer tudo à tona. E quando o Silvio Santos ligou pra Hebe no hospital, ela arrancou todos os fios de tanta alegria que... Conta essa fofoca, a gente quer saber. Ela realmente, ela tinha acabado de fazer algum procedimento, não lembro se era alguma química, alguma coisa. E aí ela ficou numa euforia tão grande, porque ela tinha uma admiração tão grande pro Silvio. Assim, ela não arrancou as coisas, mas ela ficou eufórica, sabe? Então nós falamos que valeu mais que qualquer quimioterapia, sabe? Que ela ficou realmente com muita euforia, sabe? De alegria mesmo. Então a metáfora que vocês fizeram na época, olha, tirou os fios, na verdade, foi a alegria de receber a ligação do Silvio, né?